Olá, eu sou o Thiago Das e este é o Manual da Transição Sustentável. Bom, primeiro vídeo da série. Então eu vou estar aqui mostrando a primeira dica prática que você pode fazer na sua varanda, em qualquer pedacinho de sol que você tenha, pelo menos umas 4 ou 5 horas por dia, o ideal é um pouquinho mais, 6 horas, mas dá para ir mudando a caixinha ao redor da casa, olha só. Quem não gosta de batata, né? Batata doce, batata roxa, batata de vários tipos. Também tem a batata yacon, mas esse é um outro capítulo. Eu estou aqui para falar da batata normal, a batata que a gente chama de batata doce, né? Essa é a batata doce, branca. A branca e a roxa são muito parecidas, assim, a rama delas. Essa aqui quem me deu foi um vizinho. Vamos ver qual batata que é essa mesmo? Batata doce. Batata roxa. Batata roxa. Entendi. Não, porque tudo eu acho que é batata doce, entendeu? Só que essa aqui é batata doce roxa. Doce roxa, tipo dessa aqui, né? É. Vamos lá. Que é mais especial para fazer doce. Então essa aqui vem de onde que você está me trazendo hoje? Da minha casa, né, meu? Legal. E essa aqui é o seu pai que já plantava, já faz muito tempo que ele planta essa batata aí. Da hora. Que é do outro lado ali da floresta, ali da mata. E aqui uma batatinha roxa, que veio de uma providência orgânica também. E aí eu coloquei na água lá, ó. Depois de um tempo ela vai soltando as raizinhas. Aí se por na terra brota, né? Sim. Tem que esperar sair os ramos primeiro, então, pra botar dentro. O faça você mesmo da história é assim. Você vai precisar de uma caixa, tá? Caixa de madeira de feira. Essas de ripinha. Outro dia eu tava pensando se não daria pra fazer numa caixa de papelão forte. Que tem umas caixas de papelão de maçã que você pega na feira. Super fortes. Acho que dá. E fico até curioso pra saber o timing do papelão. Pra saber se no lance de você tá aguando ele vai se dissolvendo. E é quando você vai tá colhendo realmente as batatas. Vou fazer um experimento com o papelão e depois vou colocar isso em vídeo. Você vai precisar do caixote da terra. Claro que eu não comecei a plantando o caixote cheio. Quando eu primeiro fiz o caixotinho. Vê se tem mais um vazio aqui pra mostrar. Tudo já tão meio pra cima já. Ele tava rasinho. Então, eu primeiro apenas fiz a primeira camada enterrando aquelas ramas. Nada mais. À medida que as ramas vão crescendo, você vai chegando terra no pé da rama. E elas vão crescendo, você vai chegando no pé.